A culpa é tua, olha como é que você me deixou Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra Bertana, que caiu no vidro da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra Bertana, que caiu no vidro da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Ah, culpa é tua, culpa é tua Ó como é que você me deixou Tô morando na rua Por causa do que você falou Você falou pra fulana A fulana falou pra cicana A cicana contou pra Bertana Caiu no vidro da pedona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Ó, você falou pra fulana A fulana falou pra cicana A cicana contou pra Bertana Caiu no vidro da pedona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Ai que pariu, esse é o mim, moleque doido, anáquina de sucesso Se não tiver candidato, paga papai, vai pagar, fala lá Gosta o dinheiro, fica com a minha cara A culpa é tua, olha como é que você me deixou Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra bertana, que caiu no ouvido da medona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra bertana, que caiu no ouvido da medona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana A culpa é tua, a culpa é tua, olha como é que você me deixou Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra bertana, que caiu no ouvido da medona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Oh, você falou pra fulana A fulana falou pra cicana A cicana contou pro Bertano Caiu no vidro da minha dona agora Esse carro sem casa, sem cana Que pariu, esse é o mim Moleque doido, a negra não tem sucesso Se não tiver candidato, eu não pago a pagina Vai pagar, fala lá Eu não gosto de dinheiro, eu não gosto de comentar